Eu vou te esperar no show em beira-mar Aonde estiver eu vou te encontrar Amor minha querida, o sonho da minha vida Se um dia eu me deixar, vou chorar por toda a vida Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração É o Ticão e o Forró Amor da minha vida, o meu ponto de partida Eu te amo todo dia, mas não é pra toda vida Se um dia eu me deixar, vou chorar minha querida Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração Não chore não, não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração Não chore não, não chore não, não chore não Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração É o Ticão e o Forró Amor da minha vida, o meu ponto de partida Eu te amo todo dia, mas não é pra toda vida Se um dia eu me deixar, vou chorar minha querida Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração Não chore não, não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração Não chore não, não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração Não chore não, não chore não, não chore não Se você chora, maltrata meu coração Não chore não, não chore não, chore não